Mãe A mulher que eu mais amei, me mandou embora Brigou comigo, me pôs da porta pra fora Disse em poucas palavras, por favor me esqueça No fim da letra, e o que eu faço agora? Já sei, vou entrar no primeiro bar e sentar Vou encher a cara, beber e chorar Pra esmesteir as mágoas dos meus devaneios Mãe, vou riscar da gente o telefone dela Tranco o cadeado e fecho a janela Não vou voltar pra casa, hoje o trem tá feio Mãe, deixa o cadeado destrancado Ou chega de madrugada Hoje eu tô perdido, eu tô largado Com a cabeça virada A mulher que eu mais amei, me mandou embora Brigou comigo, me pôs da porta pra fora Disse em poucas palavras, por favor me esqueça No fim da letra, e o que eu faço agora? Já sei, vou entrar no primeiro bar e sentar Vou encher a cara, beber e chorar Pra esmesteir as mágoas dos meus devaneios Mãe, vou riscar da gente o telefone dela Tranco o cadeado e fecho a janela Não vou voltar pra casa, hoje o trem tá feio Mãe, vou riscar da gente o telefone da gente Mãe, vou riscar da gente Mãe, vou riscar da gente